Esta é mais de uma exclusividade do Estúdio Espaço das Pedras, no comando do investidor William Pedra, o alucinador. Esta é mais uma exclusiva selecionada e aprovada pelo Estúdio Espaço das Pedras. O Bravo tem nove em nove, DJ Alexandre Pedra, o exclusivo em pedras, no comando do alucinador, William Pedra, o DJ da sequência completa.